Eu tô muito feliz porque eu tô concluindo o curso de Engenharia de Produção, tô no último semestre agora e é o curso que eu queria na universidade que eu queria. Bom, o motivo pelo qual eu tô bastante feliz hoje é pelo fato de que eu tô quase terminando de ler um livro que eu gosto muito e eu já tô no finalzinho dele, então é uma realização pra mim muito legal. Eu estou feliz agora porque amanhã é meu aniversário e eu vou poder compartilhar esse momento com a minha família, as pessoas que eu amo, mesmo aqui em casa. E além disso, é muito incrível poder trabalhar num lugar tão legal que é a Cielo. Eu me sinto realizado porque eu percebo que aquilo que eu faço, aquilo consegue impactar outras pessoas. O mais me realiza no meu trabalho é saber que eu tô fazendo parte de um time lindo e que faz a diferença na experiência da vida de milhões de brasileiros. Simplificar e impulsionar negócios pra todos é o que a Cielo faz, isso significa estar com o feirante até as grandes lojas de varejo, é estar presente na vida de todo mundo todos os dias. E isso é muito aquilo que eu acredito e eu fico muito feliz de estar fazendo parte disso. E aí E aí E aí